Fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a escala de sol menor e esse exercício do método Amadeu Russo Então se você gostou da ideia, já curte esse vídeo Se você não é inscrito e não me conhece, eu sou o Lucas, criador da série Ajudando Futuros Trompetistas E aqui nesse canal passamos algumas dicas importantes Essas dicas funcionaram pra mim, me fazem tocar e podem ajudar você também Então se inscreve e fica com a gente até o final que a gente vai tocar essa musiquinha hoje Então vamos lá, né? Pra começar aqui o nosso dia, eu quero lembrá-los que é importante fazer o aquecimento antes de tocar Eu, é a primeira vez que eu estou pegando um instrumento no dia Então meu aquecimento será junto com vocês aqui nesse vídeo Com essas lições aqui que a gente vai tocar hoje, tá? Pra você que tá chegando agora e não sabe do que a gente tá falando A gente fala nesses exercícios de flexibilidade Algumas lições ligadas Escalas E a gente fala também de articulação Então são quatro pontos que a gente trabalha aí nesse caso, né? A gente veio de uma sequência de alguns exercícios que eram totalmente ligados A flexibilidade, ela dá essa oportunidade da gente ter facilidade de tocar tanto O desligado, né? Que é o articulado Pronunciando cada sílaba E tocar o ligado Apenas com uma respiração E trocando o movimento dos dedos aqui E trocando as notas Então a flexibilidade ajuda a gente a fazer isso Por isso é importante também trabalhar flexibilidade antes de tocar, tá? Eu vou fazer aqui porque é pra vídeo Mas geralmente eu não costumo fazer isso Não gosto de tocar sem aquecer Porque evita um monte de coisa quando a gente se aquece Principalmente lesionar os lábios Cansar, machucar Até chegar o ponto de a gente não conseguir tocar Então Faça os aquecimentos antes de tocar Descanse bem E depois toque, tá bom? Eu vou fazer aqui com vocês A gente vai fazer primeiro Articulando notinha por notinha Depois a gente faz Tudo ligado, tá bom? Pra você que não tá entendendo ainda Qual é a diferença de tocar ligado e tocar Desligado, né? Articulado Ligado a gente vai assoprar E apenas vai trocar os dedos aqui No máximo um movimento com a língua Sem que a língua corte o nosso ar Ou seja, isso aqui Fazer uma escala de dó maior aqui No instrumento em si bemol Totalmente ligada Sem cortar o ar com a língua, tá? A gente não articula fazendo isso aqui Não é assim que se articula, tá? Existem pessoas que fazem dessa maneira Mas não é legal Nem esteticamente E nem pra quem escuta o som Porque fica muito picotado A intenção de tocar articulado É você assoprar normalmente Igual o ligado Porém, na hora de trocar as notas Você faz um movimento com a língua Seria isso aqui, ó Percebe que não movimenta essa parte aqui Quando eu fiz da primeira vez Essa parte fica abrindo e fechando Que é onde você tá respirando Cortando a respiração Então, mantenha o sopro E apenas movimente a língua Para articular, tá bom? Então vamos lá Sem mais conversa Que eu tô falando demais já Vamos para o exercício, tá bom? Articulado primeiro Depois ligado Tchau, tchau 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 Então é isso. Você pode trabalhar essa escala das duas maneiras e matar dois coelhos com uma tocada só. Ah, gostou dessa, né? Sabia que você ia gostar. Brincadeira. Então vamos para a musiquinha. A musiquinha fala que é um moderato. Em 132. Vamos ver isso no metrônomo como fica. Meu metrônomo celular aqui. Vamos ligá-lo. E ver em 132 como é que ficaria isso. Deixa eu só achar meu metrônomo aqui que ele não está fácil de achar não. Achei. 132. Ficaria nessa velocidade aqui. Você já está preparado para tocar nessa velocidade? Está fazendo os exercícios de escala para soltar os dedos? Então se você não está fazendo, olha esse vídeo aí, tem as escalas maiores lá. Dá para a gente tocar e ir treinando a nossa agilidade aqui nos dedos, tá bom? Esse vídeo foi feito especial para você. Então foi feito com carinho. Vai lá, dá uma olhada lá. Vamos tocar essa musiquinha. Vamos ver o que que sai. Lembrando sempre que tem as ligaduras, tem o ponto certo particular e tem a parte onde a gente tem que respirar. Então é muito importante a gente ter atenção. Não só ficar focado no metrônomo aqui e esquecer do restante, tá bom? Então lembre-se das dinâmicas. Onde é forte é forte, onde é piano é piano. Ligadura, articulação, tudo isso aí influencia, tá bom? Vamos tocar. Vamos tocar. Ligadura, articulação, tudo isso aí influencia, tá bom? E aí, gostou da musiquinha? É um pouco rápida, né? Então se você ainda está com um pouco de dificuldade em trocar as notas, em ter a altura do instrumento na cabeça, faça escalas. Eu sei que é chato a gente ficar repetindo toda hora que tem que fazer escalas, mas é para o seu bem. Isso vai ajudar você a soltar os seus dedos, vai ajudar você a mentalizar o som de cada nota. Então você vai ter mais facilidade para tocar em uma outra oportunidade também. Então, para você que ainda está com essa dificuldade, além de fazer as escalas, faça esse exercício também um pouco mais devagar. Você pode fazer ele nessa velocidade aqui, ó. Percebe? Não precisa tanta velocidade para tocar o exercício, porém, mais lenta é até melhor para você entender aonde você tem que articular, aonde você tem que tocar ligado, aonde você pode respirar. Então faça da maneira que for mais fácil para você aí, vai aumentando a velocidade aos poucos, tá bom? No vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Fica aqui o meu agradecimento por você ter assistido até aqui. Muito obrigado. Deixa um curtizinho aí para ajudar o vídeo também a ser divulgado, né? E bons estudos! 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 O que é isso?